Olá gente, boa tarde. Agora a gente tem aqui o hortelã, hortelã verde, e a gente vai fazer esse remédio para a pressão alta. Para a pressão alta a gente vai e bebe que para, volta normal. Se você quiser continuar para não acontecer a sua pressão ficar alta, você pode ficar bebendo direto todos os dias. Você não vai precisar de tomar remédio comprimido, a pressão alta. Esse hortelã resolve tudo. Aí eu vou colocar aqui dentro dessa vasilha e um copo com água para fazer o chá. O chá é bem apurado. Você vê bem muito a fervedura dele. Agora gente, o chá está pronto. Ficou pronto agora. Agora eu vou coar a telinha para deixar aliciar para a gente beber. Pronto, ó. Agora eu vou pegar aqui o lancheiro. Vou botar um pouquinho para mim. Está gostoso. Hum, é muito gostoso, saudável. Só esse chá ele é muito bom para a pressão, né? Nem só muito para a pressão também é bom para a gente não envelhecer rápido. Cuide bem da sua imagem, porque é muito bom. Tanto é bom para a pressão, como é bom para a gente não... É um tipo de tratamento para não envelhecer a pele. E é muito bom. E eu espero que vocês gostem. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.